E aí, homens, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maromba Games E dessa vez aqui, se você entrou nesse vídeo, é porque você leu o título e ficou muito curioso com o que eu vou trazer hoje Galera, é uma pequena montagem que eu fiz, né, e eu espero que vocês gostem da montagem E se vocês gostarem muito, deixarem seu like agora Além de vocês ganharem um herói no próximo baú de ouro no Soul Hunters que vocês abrirem E coloquem nos comentários se isso deu certo Eu gostaria de continuar com isso, né A primeira ideia que eu tinha tido pra fazer isso era com o vídeo na época quando tava acontecendo aquele negócio dos palhaços assassinos Que tava acontecendo aquela loucura toda e tudo mais Porém, eu não consegui terminar a tempo a edição Porém, dessa vez eu já me adiantei e já tinha preparado alguma coisa antes de acontecer o que aconteceu e vocês viram no título, né Então vamos para o vídeo Bom, então aqui vocês podem ver, né, eu fiz uma pequena montagem aqui, né E como seria o Donald Trump se ele fosse um herói do Soul Hunters Basicamente ele seria um herói aqui, né, eu fiz a montagem dele com 3 estrelas, né No nível 40, com 1.237 de poder Eu deixei isso fixo de um herói que eu peguei e selecionei ali, né Não coloquei nenhum item equipado, né Porque vou deixar bem assim, bem... Bem pra vocês criarem uma ideia assim também E quais seriam as habilidades dele, né A habilidade ultimate dele seria o Wall, né Onde o Trump constrói, ergue um muro entre seus aliados e seus adversários Que resiste contra danos mágicos Somente contra danos mágicos Então a quantidade de dano que ela resiste eu não... Acabei não pensando, né Mas é mais pela ideia porque depois eu tenho um desafio pra vocês Então já vão pensando aí nas coisas A primeira habilidade ele ergue um muro A segunda habilidade ele ofende um adversário Meio que ele dá tipo um berro e insulta um adversário Do campo de batalha inimigo Nesse adversário é óbvio E acaba reduzindo os ataques físicos de algum adversário Em uma quantidade X de pontos, né Então essa seria a segunda habilidade desbloqueando na graduação verde Na graduação azul Trump ele seleciona um herói do time adversário E expulsa ele da partilha durante alguns segundos Ele simplesmente cai fora Tipo, fica um... Sim, puff Puff Sabeu Só tiram um herói durante um tempo X Mas basicamente é só isso E a última habilidade Trump ele enlouquece com o poder que ele tem Todo o poder que ele tem E acaba focando em um adversário E desferindo golpes muito, muito poderosos, né Então tipo, seria mais ou menos uma sequência Muito parecida com a sequência da Kara, né Do Ultimate dela Que eu deixei o meu mouse aqui Mas tudo bem E... Era isso, as quatro habilidades, né Tinha me dado a sugestão de eu ter pensado em uma habilidade lendária pra ele também Mas eu não consegui pensar em uma habilidade com ele lendária, né E agora eu gostaria de saber de vocês Você, vendo esse vídeo, vendo as habilidades dele, né E tendo mais ou menos uma ideia de tudo que ele faz Você usaria ele no seu time? No Soul Hunters? Se sim, coloque aí nos comentários Qual seria a combinação de heróis que você utilizaria Colocando o Trump junto Como se fosse um herói Eu também acabei não conseguindo fazer Uma montagem dele no campo de batalha, né Porque eu não tenho tantos conhecimentos sobre isso Pra conseguir fazer a nossa sim Por exemplo, eu utilizaria o Trump no meu time Eu apenas substituiria o Vincent do meu time E colocaria o Trump Então o meu time ficaria o Trump O Garrick A Aracna A Jasmine E o Docras Docras, é isso aí Este seria o meu time E você, qual seria o seu time? E lembrando, galera Que se vocês gostaram muito desse vídeo, né Não esqueçam de deixar o seu like Lembra que o like ganha um herói no bolo de ouro Pode dar o like, confia Pode dar o like ali que tá tudo certo Já falei com os caras lá do Soul Hunters, né Ô, libera os heróis pros caras lá Pode liberar, libera E não esqueça de comentar o que você achou E se você gostou demais desse vídeo Achou isso muito, muito legal Compartilha nas redes sociais, né Tem o Facebook do canal aqui Que tá aqui embaixo na descrição E era isso Tamo junto E fui!